Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Aqui, usuários, representantes do poder público e membros da sociedade civil se reúnem para estabelecer diretrizes e tomar decisões para a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos. Proteger as águas e as comunidades é nosso objetivo. Com os recursos da cobrança pelo uso da água, implementamos medidas sustentáveis para a revitalização da bacia, sensibilizamos e educamos futuras gerações. Junte-se a nós nessa jornada de proteção e conservação do Rio São Francisco.